E olha, também lá na aula de Atalaia começou hoje, vai até domingo, uma etapa internacional de tênis paralímpico. E o presidente da Federação Sergipana, em entrevista à nossa repórter Jéssica Cruz, aproveitou aí pra falar da importância do torneio e, claro, convidou a galera. Primeira vez que esse evento acontece aqui em nosso estado, é muito gratificante pra nós podermos sediar um evento desse nível, até porque é um evento internacional, vão surpreender com a capacidade de superação que essas pessoas têm e a forma como eles jogam. Contamos com a torcida pra vir aqui prestigiar os nossos atletas e que eles saiam bem e, quem sabe, chegar até uma final pra ser um título inédito pro nosso estado. Bacana.